Olha, eu vou confessar a vocês que eu gosto demais do mês de fevereiro. Gosto porque é verão, céu azul, as coisas parecem que estão começando a voltar a funcionar, é um mês mais curtinho, o mês do carnaval muito feliz, né? Embora esse ano a gente não tenha carnaval efetivamente, tem feriado mas não tem a festa, é o mês do meu aniversário e é o mês que o legislativo volta a trabalhar e finalmente o Brasil começa a rodar de novo. E nós, com a definição dos presidentes das casas legislativas, ambos, tanto o Câmara quanto o Senado, com uma tendência equilibrada de centro, respeitados pelos dois extremos, falaram em pautas muito parecidas, pauta de emergência falada pelo deputado Arthur Lira, presidente eleito da Câmara, principalmente recuperação econômica pós-Covid. O presidente do Senado falou mais ou menos a mesma coisa, vacina, deixar todo mundo em dia, focar na economia, aprovar o orçamento 2021, que é uma coisa que está aí incomodando ainda, mas eu não vi ninguém falar de agro e o agro é quem vai socorrer a parte econômica do Brasil nessa recuperação. Precisamos trazer de novo e aqui eu quero deixar para eles esse recado, precisamos trazer a pauta, aquela pauta verde que foi falada pela Câmara no ano passado, para votar a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, para melhorar a Lei de Crimes Ambientais, votar definitivamente regularização fundiária, para que não chegue lá em agosto, setembro, a gente não tenha tanto problema de desmatamento e de queimadas na Amazônia. votar pautas importantes para o agro, para que a gente consiga fazer esse agro puxar o carro da economia, que é o que ele vem fazendo com tanto sucesso. A gente deseja realmente muita bênção, muita sorte para os presidentes das casas legislativas brasileiras, mas a gente quer que o agro esteja no foco, nas pautas de emergência dessas duas casas, porque de fato é o agro que sustenta o Brasil. Legenda Adriana Zanotto